Vamos lá, vamos fazer ele parar de ficar rodando aqui de forma automática, eu vou colocar um comentário aqui e vamos fazer o seguinte, esse meu y vai receber, vou até colocar aqui embaixo isso vamos ter que colocar o y e o x, eles vão ter que receber a direção x e a direção y pronto, então carro.x vai ser a minha direção x e não a velocidade e carro.y vai ser a minha direção y só que essa direção, ela não vai poder ser feita baseada no ângulo vezes a velocidade nós vamos mudar um pouquinho isso aqui, trabalhando uma outra fórmula que é mais complexa para quando você precisa controlar um objeto então se eu pressionar a seta para a esquerda, eu quero que ele mantenha aquela direção e vai virando conforme eu vou pressionando para a esquerda, para a direita, etc a fórmula vai ser sempre a mesma aqui para esse tipo de recurso quando você precisar nós vamos fazer aqui a mesma multiplicação, só que eu vou trocar o x pelo y ou seja, o x vai receber o seno e o y vai receber o cosseno então nós vamos multiplicar a velocidade pelo seno e a velocidade pelo cosseno bem parecido com o que nós estamos fazendo aqui só que esse ângulo, ele vai mudar um pouquinho vamos fazer aqui na prática, vai ser a velocidade vezes, é mais ou menos o que a gente estava fazendo mesmo math.sen para o x aonde aqui eu vou pegar o meu objeto em que eu quero que receba essa rotação o parâmetro rotation dele porém, eu vou fazer o seguinte quando eu utilizo o parâmetro rotation ele passa esses valores em graus eu não posso permitir isso se ele passar ele em graus, vai dar muita diferença porque esse tipo de movimentação que eu estou trabalhando todos esses valores que eu coloquei aqui em cima são passados em radial então quando eu quero converter graus para radial eu utilizo uma fórmula que é multiplicar o valor que seja lá, que no caso vai ser a rotação do carro ainda não sei qual vai ser, não importa vezes o meu π você multiplica ele pelo π dividido por 180 que seria a metade dos 360 graus é um cálculo, eu não sei explicar eu não trabalho, eu sou professor de física então eu não sei explicar para vocês o porquê desse cálculo aqui eu sei que para converter um valor x de 30 graus em radial eu tenho que multiplicar esses 30 por π dividido por 180 é isso que eu sei que tem que ser feito então eu vou pegar a rotação em que o carro tiver não importa se é 10 graus, 20 graus, 50 graus 360 graus eu vou fazer essa multiplicação assim eu vou ter então o que eu preciso aqui está faltando um outro parênteses e a mesma coisa que eu apliquei aqui eu vou aplicar aqui embaixo porém, quando eu trabalhar com y essa multiplicação não pode ser feita do seno e sim vai ser feita do cosseno é a única diferença que nós temos beleza e qual vai ser a rotação desse carro? essa rotação vai ser feita de acordo com o valor que nós colocamos aqui em manobra então vai ser de 15 em 15 graus então ele vai fazer toda vez que eu pressionar uma tecla que ele animar vai ser 15 graus aliás, vai ser o valor de 15 não graus e sim radianos porque eu estou fazendo essa conversão ali então vamos falar isso aqui eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu carro ponto seria isso aqui que eu tinha feito então vamos comentar só que ele não vai receber mais igual a 2 ele vai receber o valor que eu tiver dado lá em cima para a manobra então carro rotation vamos colocar aqui um decremento menos igual a manobra isso teria que ser para o eixo x na verdade carro rotation eu vou ter que fazer dessas duas formas carro rotation ponto x menos igual a manobra e a mesma coisa aqui não, não eu que estou vacilando não tem essa rotação x e y tem a manobra decrementando e incrementando de acordo com a direção do carro é isso mesmo então aqui vamos fazer o seguinte para me buscar essa direção tem que trabalhar o if então vamos lá se o meu e ponto keycode for igual a seta que vai para a esquerda que é 37 eu faço com que o meu carro receba na sua rotação menos igual a manobra agora sim vou copiar isso aqui vou colocar aqui embaixo se for igual a 39 que é o outro lado mais igual a manobra pronto vamos ver se está tudo certo esquerda perfeito só que ele ainda está ganhando uma velocidade aqui que não deve ganhar direita ele tem que ficar parado e somente quando eu pressionar essas teclas ele virá quando eu pressionar para cima que eu quero que ele ganhe a velocidade mas ele já está indo de 15 em 15 ali quando eu pressiono para um lado e quando eu pressiono para o outro então a nossa lógica de rotação já está funcionando só que eu ainda não consigo controlar o carro para onde eu quero estou virando ele para cá e a direção dele não está sendo respeitada ali ainda a direção dele e aí a direção dele